Oi, que maravilha, bom dia a todos, amigos e amigos, muito feliz, porque é exatamente isso que a gente faz, chegando aos 14 anos do programa, uma atenção com informação, entretenimento da família mineira, exatamente por isso que a gente está aqui, a família de uma volta, a gente tem essa sinergia que é muito adenço, onde o trabalho que a gente trabalha, que é uma ONU já, que abriga crianças, que faz a formação de atletas, essa parte importante que é essa de volta, que foge com a parte social, trabalho beneficente, isso é tudo, a gente tem que fazer a alteração também como missão, levar essa alegria, algum tipo de ajuda, e a gente está aqui com essa manhã, muito feliz, porque é importante, porque a gente não conhece, a gente está com amigos, da família há muitos anos, então a gente tem que ter muito agradecido pelo experimento, carinho, porque é isso que move a nossa vontade, e o que eu estou fazendo, a gente vai ter uma base analítica, cada vez mais séria, cada vez mais profunda na terceira relação, e eu só tenho a agradecimento, é muito feliz, porque o que o Toledo disse, agora é verdade, fez uma revelação bombástica, né, do que o Vibratinha criava duas fias e uma voz, e aí ele fica a tristeza, saia ali, no que ele é as pessoas, ao tempo de ter essa vez, em situação próxima, e uma das fias do Vibratinha, e a massa que é muito inspirador da gata, né, parte o coração desse jeito. Agora, Antônio Leandro, não é fácil.